Olá mães, graça e paz, que alegria estarmos juntas aqui novamente, que você possa ir chegando, já estamos ao vivo para tantos lugares neste Brasil e em outros países também, que em nome de Jesus, você se aquiete agora, que você se coloque aí na presença de Deus, que você busque da parte de Deus tudo que Ele tem para você nesta noite, nós estávamos aguardando este momento, sei que tantas mães estavam orando, tantas mães esperando por este tempo de Deus para nós, tenho tido aí o retorno de tantas mulheres me enviando mensagens, orações, falando estamos juntas, estaremos nesta noite, que bênção, quero dizer que eu já estava com tanta saudade, muita saudade de estar aqui com vocês e podermos nos mover mesmo, na presença de Deus, porque Ele é quem tocou no meu coração, Ele é quem tocou no seu coração para estarmos juntas aqui nesta noite. Mães, não fomos nós que escolhemos isso, Deus escolheu, Deus já havia preparado, Deus já havia reservado estas três noites de julho para nós e nós estamos aqui em obediência, nós estamos aqui porque amamos a Deus sobre todas as coisas. que você possa ir avisando outras mães, se você tiver como fazer isso, lembre outras mães, que a nossa conferência já começou, que nós estamos aqui. Se você não me conhece, eu sou a pastora Regina Caram, da cidade de Mojimirim, sou uma mãe unida em oração e glória a Deus por isso, por ter conhecido este ministério e quero até aproveitar para falar um pouquinho do que este ministério tem feito no Brasil e no mundo. São quase 35 anos desde que Fair Nichols, a primeira mãe que foi tocada pelo Espírito de Deus, foi incomodada a orar pelo seu filho e pela escola onde ele estudava. E ali o Senhor vai lidando com aquela mãe lá no Canadá e ela começa a orar pedindo mais uma mãe para interceder junto com ela, para ser uma companheira de oração. E Deus envia esta outra mãe, porque Deus viu a motivação no coração de Fair Nichols, interceder por outros filhos, interceder por escolas, por instituições, pelos profissionais que trabalhavam ali dentro daqueles lugares e este mover não parou. Chegou ao Brasil há quase 25 anos e está em todas as regiões deste nosso Brasil, desta nossa nação. E mães, é tão tremendo, isso tudo é tão poderoso, porque quando nós nos cadastramos neste ministério, quando nós nos inscrevemos como mãe unida em oração, os nossos filhos têm os seus nomes colocados na rede mundial de oração. E sempre que há necessidade, nós estamos juntas, orando, clamando, intercedendo. E quando os problemas não são assim tão sérios, ainda assim, nós estamos orando para que os nossos filhos se firmem na palavra, para que todas essas ofertas do mundo lá fora não atraiam os nossos filhos. Este é o poder que há no nome de Jesus, no poder da oração feita no nome dele. E nós temos crido neste Deus. E tantas mães, tantas mães têm sido sustentadas pelo poder da oração. Mães, eu tenho tido contato com outras muitas mães que estão em lugares tão difíceis do Evangelho chegar, lugares tão complicados, mães que sozinhas tentam buscar uma luz e encontram neste ministério de mães unidas em oração, este refrigério, este acolhimento. E o Senhor, Ele não para de trabalhar, Ele não para a sua obra. E hoje nós estamos aqui na nossa conferência inabalável. Hoje, acontecendo aqui no Brasil, mas acontece em tantos outros lugares. Sei que desta maneira online, inédita, como está acontecendo hoje e acontecerá mais quarta e quinta-feira, tantas outras mães estão podendo acompanhar de lugares tão distantes. Da África, da França, dos Estados Unidos, do Canadá, da Espanha e tantos outros lugares, porque Deus tem nos surpreendido de uma maneira tão especial. E quando nós nem esperamos, mães de outros lugares se manifestam e falam que estão assistindo, que estão presentes. Então, mãe, eu já até te convido, coloque aí nos comentários os nomes dos teus filhos, o lugar de onde você está participando, porque para o nosso Deus não há distância. O mesmo Espírito de Deus que está aqui comigo, e eu creio, é o Espírito de Deus que está aí com você, onde você estiver, mesmo que você esteja sozinha, num lugar lá no interior de algum Estado brasileiro, em qualquer outra nação, o Senhor nos une nesta hora. E mães, o Senhor preparou três noites tremendas, especiais, onde assuntos importantíssimos serão tratados, porque Deus se importa conosco. E hoje, nós já vamos agora iniciar o tema desta noite, que é cura interior. Quando nós falamos isso, eu sei que você já pensa em tantas coisas, em tantas dores, em tantas tristezas, mas hoje o Senhor quer falar de cura em nossas almas, curar os nossos corações, curar os nossos pensamentos, curar coisas que estão guardadas, que há tanto tempo se arrastam aí ao longo da vida, mas o Senhor não esquece, porque Ele não tira os olhos do Seu povo. E o Senhor quer falar conosco. E através da Sua Santa Palavra, nós seremos libertas nesta noite, nós seremos conduzidas a um caminho extremamente mais excelente, muito melhor do que nós podemos imaginar, porque Deus, Ele tem planos perfeitos para nós. E Ele deseja que a Sua vontade boa, perfeita e agradável se cumpra na minha vida, se cumpra na Tua vida, Mãe. Então, eu te peço que, em nome de Jesus, coloque o teu coração aí à disposição de Deus. Diga já aí onde você estiver, diga, Senhor, me trate nesta noite, me cure nesta noite, porque eu sou dependente do Senhor. E creia, creia, porque o Senhor já está trabalhando, o Senhor já está conosco. Mãe, quando nós falamos de cura interior, de cura na alma, nós lembramos de situações que nós trazemos lá da nossa infância, lá da nossa adolescência, da nossa juventude, situações que nós vivemos em ambientes de trabalho, mas muitas vezes, no meio de nossas famílias. Ali, o lugar onde mais passamos o nosso tempo, muitas coisas acontecem, muitas feridas se abrem, muitas dores ficam marcadas e nós vamos como que arrastando tudo isso ao longo da vida. Só que nós temos um mecanismo de autodefesa, que nós pegamos estas dores, nós pegamos estas feridas e jogamos em algum lugar do nosso ser, um lugar secreto e trancamos ali. Por quê? Porque nós queremos fugir destas lembranças, nós queremos apagar estas dores. E por alguns momentos, algum tempo, nós até conseguimos, mas elas estão lá. Elas não sumiram, elas não desapareceram, elas estão lá. Então, elas acabam retornando às nossas vidas, ou de tempos e tempos, ou depois de décadas da nossa vida, alguma situação desencadeia, vem aquele start e aquilo retorna com grande força. E é aí que nós vemos pessoas que acabam entrando numa situação desesperadora de tristeza. E isso vai gerar depressão, isso vai gerar síndrome do pânico, isso vai gerar vazios imensos. E que nós até sabemos que muitas vezes pessoas até tiram as suas vidas por causa de dores que não foram tratadas lá atrás. Por causa de feridas que não foram limpas e elas não cicatrizam. Mãe, entenda isso, pra uma ferida cicatrizar, ela precisa ser lavada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada, precisa ser feito um curativo naquilo. E é o que Deus quer fazer hoje conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você estiver com a tua Bíblia aí, abre em Marcos, no primeiro capítulo, no versículo 40. Eu quero ler esta passagem pra você e ela vai servir de base nesta noite para nós. Esta palavra, ela vai falar de um encontro tremendo que aconteceu entre Jesus e um leproso. Entre Jesus e alguém que estava doente. Entre Jesus e alguém que precisava de cura. Você precisa de uma cura nesta noite? Tem algo em você que está doente? Tem algo em você que insiste em permanecer? Insiste em não se curar? Hoje nós teremos este encontro com Jesus. E Ele fará. Porque Ele fez no passado e Ele continua o mesmo hoje. Olha o que a palavra do Senhor nos fala. Aproximou-se dele, de Jesus, um leproso, suplicando-lhe de joelhos. Se queres, podes limpar-me. E Jesus se compadeceu dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse. Eu quero ser curado. Imediatamente desapareceu a lepra e Ele foi purificado. Aleluia! Mães, esta palavra é viva. É uma palavra que dura até os nossos dias e durará por toda a eternidade, para sempre. E este mesmo Jesus que teve este encontro com este leproso e o tocou e disse. Eu quero ser curado. É o mesmo Jesus que hoje nos toca. Sinta aí, mãe. Sinta o toque deste Senhor. E Ele te diz. Eu quero ser curada, mãe. Mãe, esta é a vontade do nosso Deus. Esta é a vontade. Mas o que foi necessário acontecer? Foi necessário que este leproso se aproximasse de Jesus. E isto é o que o Senhor nos pede nesta noite. É necessário que nós nos aproximemos dele. E este aproximar é deixar-se completamente nas mãos de Deus. É deixar-se a vontade nas mãos dele. Não pela força do teu braço. Não pelo teu muito fazer. Não pela tua sabedoria. Mas pelo Espírito do Altíssimo. Ele já está agindo para que haja cura na tua vida. E quando nós falamos a respeito destas questões. Nós precisamos olhar para os relacionamentos que envolvem as nossas vidas. Primeiro lugar, o teu relacionamento com Deus. Segundo lugar, o teu relacionamento com as outras pessoas. E em terceiro lugar, o teu relacionamento com você mesma, mãe. Nós vamos deixar que o Senhor trate estas áreas em nossas vidas. Quando nós falamos a respeito de tratar relações, de tratar relacionamentos, esta cura passa pelo perdão, mãe. Não tem como nós desviarmos disso. Porque tudo que nos aconteceu, todas as dores que estão marcadas dentro de nós, que estão lá no íntimo. E só você sabe. A dor, a ferida, o ressentimento. Só você sabe. Elas aconteceram porque alguém te magoou, porque alguém fez algo contra você, porque te humilhou, porque te desprezou, porque falou mentiras a teu respeito, te caluniou, porque te enganou. Eu não sei, mãe. Mas todo o processo de cura, ele passa pela questão do perdão. E quando nós olhamos para o nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar. Muitas pessoas... Mãe, preste atenção nisso, porque talvez você se enquadre nisso. Muitas pessoas, elas não se aproximam de Deus, porque elas acham que suas iniquidades são imperdoáveis. Elas acham que os seus delitos são tão graves, que elas já fizeram tantas coisas feias na vida, que Deus não as pode perdoar. Mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira do diabo que quer que você continue na acusação, que quer que você continue doente. Mas olha o que é a palavra do Senhor. Ela nos diz em Isaías, no capítulo 43, versículo 25. Deus falando, eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Amém, mãe? O Senhor disse que Ele apaga as tuas transgressões e que Ele não se lembrará mais. Então, por que correr de Deus? Faça o contrário. Corra para Deus. Corra para os seus braços de amor, porque o Senhor está pronto a nos perdoar. Em Efésios 1, 7 vai dizer, Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. No sangue de Jesus, nós fomos remidas, nós fomos compradas de volta e ali foi o derramar de todo o perdão. Se Jesus já foi convidado a entrar na tua vida, creia que todas as tuas transgressões, elas foram apagadas e Ele te dá nova chance. O Senhor nos perdoa para que nós possamos escrever a nossa história de novo, mãe. Este é o perdão de Deus. As misericórdias dEle se renovam e Ele nos dá esta oportunidade de fazermos de novo. Então, nós precisamos correr para Deus, nos aproximarmos de Deus, como aquele leproso fez. E o Senhor nos tocará, o Senhor nos curará, porque este é o amor e a vontade dEle para com os seus filhos e com suas filhas. Oh, Deus maravilhoso! Mães, quando nós falamos dos relacionamentos com outras pessoas, mãe, você tem tido dificuldade em perdoar? Eu quero te fazer esta pergunta. Como tem sido o teu relacionamento com as outras pessoas? Quando te agrediram ou quando ainda te agridem? Porque nós não estamos isentas disso. Estas coisas podem acontecer e acontecem porque estamos neste mundo e aqui jaz o maligno. Então, nós estamos próximas de pessoas que vão cometer estas coisas. E como é o teu comportamento? Porque nós acabamos de dizer que o Senhor nos perdoa, independente de quão grave seja o nosso comportamento ou tenha sido a nossa iniquidade, o Senhor nos perdoa. Então, por que termos tantas dificuldades em também perdoar aqueles que nos agrediram? Mãe, eu só quero fazer uma comparação aqui. O que foi que te fizeram? Ou o que quer que seja que tenham feito a mim? Será que é tão grave como aquilo que fizeram contra Deus? Será que é tão grave como aquilo que fizeram contra Jesus enquanto Ele carregava aquela cruz lá para aquele lugar de morte? Será que o que fazem contra nós é tão sério assim? Mais do que aquilo que fizeram contra o Filho Único de Deus? E quando Jesus está lá no madeiro, Ele diz Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Mãe, eu não sei qual é a tua dor. Eu não sei o que você tem trazido aí ao longo da vida. Mas exercite o perdão. Sabe por quê? Porque Ele é libertador. Quando você perdoa aquele que tanto te magoou, aquele que tanto te ofendeu, você tira um peso das tuas costas que Deus não colocou ali. Não foi Deus que colocou ali. Muitas vezes nós mesmas, com nossas escolhas e decisões erradas, nós acabamos caindo nesta situação. Mas quando você libera o perdão, quando você entende que Deus te perdoou e que você tem que perdoar, você tira um peso das tuas costas, que eu posso dizer que aquilo era um entulho. É um entulho, mãe. Não perdoar, nós carregamos lixo por toda a nossa vida. É isso que gera a falta de perdão. E olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 6,14. Olha o que Jesus fala. Mas nós não acabamos de falar no primeiro tópico que Deus nos perdoa. Então, para que Ele nos perdoe de fato, nós também precisamos exercitar o perdão. Mãe, eu conheci uma senhora, inclusive, da minha família. Ela já morreu há alguns anos, mas eu era criança. E eu me lembrava da fala daquela mulher dizendo que ela não perdoava. Que ela não perdoava. E como criança, você está correndo ali entre os familiares. E eu ouvi algumas pessoas dizendo, nossa, ela não libera perdão. Os anos passam e ela não perdoa. Ela não perdoa. Mães, esta mulher por toda a vida carregou o peso de não perdoar. A sua alma estava ferida. Mas até o seu corpo, a sua carne, tinha doenças que não cicatrizavam. E aquela explicação era emocional. Ela somatizou no próprio corpo, na própria carne, aquilo que doía lá dentro. Por falta de perdão, aquilo acabou externando. E na carne dela nós víamos as feridas. E ainda nos últimos dias de vida, ela ainda já quase que inconsciente. Ali ela tinha sonhos, pesadelos e falava, dormindo, desacordada. E naquela fala ainda se identificava a raiva, o ódio, porque ela não perdoou. Meu Deus, como ela pôde ter os seus pecados perdoados? Como poderia, se nós lemos aqui Jesus dizendo que para que os nossos pecados sejam perdoados, nós precisamos perdoar? Então, mãe, lembre-se aí, daqui a pouco nós estaremos orando a respeito disso. Se você tem uma dor, se você tem uma ferida aberta por causa de algo que te fizeram e você ainda não perdoou, hoje é o dia. Hoje nós liberaremos perdão. Não importa onde esta pessoa esteja. Não importa se ela se arrependeu. Não importa se ela veio até você e te pediu perdão. Não. Porque o perdoar, mãe, é entre você e Deus. Não tem nada a ver com a pessoa chegar até você. Se ela vier te pedir perdão, quantas vezes ela vier te pedir perdão e pecar de novo, e pecar de novo, o Senhor Jesus disse que nós temos que perdoar. E se ela não voltar, mãe, você libere este perdão, porque Deus estará vendo a motivação do teu coração. E eu só quero fazer aqui um parênteses e te explicar algo que muitas vezes as pessoas me perguntam e elas não sabem. O perdoar não tem nada a ver com o conviver. Porque você fala assim, ah, mas eu perdoo tal pessoa, mas eu sei que ela não mudou, então eu não quero conviver com ela, porque senão eu serei prejudicada de novo. E você está certa. Porque o perdoar é uma questão de você liberar o amor de Deus sobre a vida daquela pessoa, da mesma maneira como você é perdoada por Deus. Mas o Senhor também nos diz para nós termos discernimento das situações. E buscarmos ser astutos também. Então, quando nós observamos que aquela pessoa que eu já perdoei uma vez, eu já perdoei de novo, e aquela pessoa não mudou, ela continua dando os mesmos frutos, e você ainda vê ela cometendo aquelas coisas que ela fez com você, ela repete e faz com outras pessoas, realmente nós precisamos nos afastar um pouco, a menos que Deus tenha um propósito e coloque isso muito claro a você. Mas, o que eu quero deixar bem claro, o perdoar não tem nada a ver com o conviver. O perdoar é algo que nós devemos fazer, independente de qualquer coisa. Amém, mãe? Que essas palavras, que esses versículos, eles entrem no teu coração e comecem a fazer morada aí, em nome de Jesus. E agora eu quero falar com você a respeito do teu relacionamento com você mesma. Como que você se olha? Como que você se vê? Com a aceitação ou com a rejeição? Porque muitas pessoas, e aqui eu quero falar como mãe, muitas mães, elas fogem de suas próprias dores. Elas não têm coragem de se olharem no espelho, porque têm medo que o seu interior seja refletido ali. Muitas mães não conseguem ficar sozinhas num tempo de silêncio, porque logo, todo o seu emocional começa a vir à tona, e ela começa a ouvir as suas dores. E por isso, muitas mães têm corrido com desespero para outros escapes, correm para vícios, correm para lugares que não agradam a Deus, correm em tomar atitudes que não agradam a Deus, só que nada disso resolvem. Porque só Deus, só Deus, tem o poder para te curar. Então, em nome de Jesus, que nesta noite nós possamos olhar para dentro de nós. Não tenha vergonha, mãe. No momento em que nós estivermos orando, diga a Deus qual é a tua dificuldade. Diga a Deus o que você não gosta aí dentro de você. Diga ao Senhor que você quer se perdoar. Que não importa o que aconteceu lá para trás. Que você quer se perdoar. Porque muitas mães ficam se autoacusando. Muitas mães ficam se flagelando. E isto não vem de Deus. Isto não vem de Deus. Então, eu quero ensinar algo a você, se é que você não pratica isso, que eu já fiz muitas vezes na minha vida e tenho ensinado ao longo desta caminhada cristã a muitas pessoas e tem tido o efeito. Quando você estiver trabalhando, quando você estiver num escritório, ou você estiver lavando uma louça na tua casa, ou fazendo qualquer outra coisa, dirigindo o que quer que seja, e pensamentos começarem a chegar à tua cabeça. Ou até mesmo você começar a achar que você está até ouvindo vozes que começam a te oprimir, que começam a dizer para você, a te trazer à memória, coisas antigas, tristezas, momentos que você não gostou de ter vivido. E aí começa uma acusação. Por que você fez isso? Mas você deveria ter feito aquilo? Porque se fosse outra pessoa, teria resolvido muito melhor que você. Ah, falaram de você, mas você merece. Sabe estes pensamentos que não procedem de Deus? Mãe, pare tudo o que você estiver fazendo nesta hora e corra para a oração. Imediatamente bloqueie a ação do diabo na tua vida, porque isto não vem de Deus. É o diabo soprando. É o diabo querendo que você se martirize. É o diabo querendo te acusar, porque ele é o acusador dos filhos de Deus. Então não permita, não deixe estes pensamentos crescerem na tua cabeça, não deixe estes sentimentos invadirem você por dentro. E imediatamente reconheça o que está acontecendo e pare, breque, bloqueie isso e ore ao Senhor. Senhor, tira isso da minha cabeça agora. Jesus, em teu nome eu peço. Eu não quero viver isso, eu não quero sentir isso, porque eu sou tua filha. Ponha outro pensamento agora em mim. E mãe, quando você menos perceber, ao final da tua oração, você já estará pensando em coisas agradáveis, porque Deus age assim. Eu estou te falando daquilo que eu vivo. Quantas vezes eu fui tomada, sem nem perceber, fui tomada por pensamentos terríveis, por questões antigas. E eu entendi que aquilo não vinha de Deus e não deixei aquilo fluir. E na oração, estes pensamentos, eles foram parados e aí eles desaparecem, porque o Senhor ouve a oração que fazemos no nome de Jesus. Você entende isso, mãe? São questões práticas que nós precisamos colocar em nossas vidas para neutralizar o inimigo das nossas almas. Neutralizar o príncipe deste século que age aqui, que fica rugindo como um leão ao nosso derredor, bramando, procurando a quem ele possa tragar. E é justamente nas nossas dores, nas nossas fraquezas, nas nossas feridas que ele vai tocar, porque ali está a nossa fragilidade. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus tem cura para nós nesta noite e o diabo não encontrará mais brechas, porque nós poderemos até lembrar de coisas do passado, mas elas não doerão mais, porque estarão cicatrizadas em nome de Jesus. Como aquele leproso que foi curado. Isso acontecerá na tua vida hoje, mãe. Em nome de Jesus. Então, não se critique desta maneira. se perdoe se você falou, se perdoe se você não falou, se perdoe se você agiu, e se perdoe também se você não agiu, se perdoe se você teve atitude, e também se perdoe se você não teve essa atitude, porque Deus já te perdoou. Amém, mãe? E eu quero, antes da nossa oração, finalizar com o versículo que está lá em 2 Coríntios 5,17, que diz assim, em nome de Jesus, mãe, ouça isso, em nome de Jesus, ouça isso, Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus por esta palavra poderosa. Não importa o que aconteceu lá pra trás, Deus não te condena mais, e ninguém pode te condenar, e você mesma não pode se condenar, porque as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo em Cristo. Tome posse desta palavra, tome posse desta palavra, e toda vez que vier a cruzação até você, lembre-se, tudo se fez novo em Cristo, e nós vamos orar, mãe, nós vamos orar. Eu vou começar orando pela tua vida, porque se você não estiver curada, como você manterá a vida dos teus filhos? Se você não estiver cicatrizada na alma, como você suportará o que virá pela frente? Resistirmos firmes na presença de Deus. Então eu vou orar. Se você ainda não colocou o nome dos teus filhos, coloque, porque depois de orar por você, eu vou orar pelos teus filhos, vou orar pelas escolas, e vamos agora no grande clamor no nome de Jesus. Um grande clamor. O leproso se ajoelhou para chegar até Jesus, mãe. Eu não vou poder me ajoelhar aqui, por causa da filmagem, mas eu faço este convite a você. Ele se achegou e se ajoelhou. Então se você puder, aí onde você estiver, se ajoelhe agora, porque este ajoelhar significa honrar aquele que é Senhor. Se ajoelhar significa dizer, pai, eu me humilho na tua presença, porque sem o Senhor eu não posso nada. Se ajoelhar significa dizer, eu dependo do Senhor Jesus. Então se você puder, se ajoelhe aí e vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade, nós clamamos no nome do teu filho Jesus. Senhor, quantas mães estão aqui? Quantas mães estão agora nesta concordância de oração? Quantas mães feridas, Deus? Quantas mães magoadas, cheias de rancor, se sentindo nada, num sentimento de insignificância. Mães que se sentem um zero, como eu tenho ouvido ultimamente. Mães que chegam em mim e dizem, eu me sinto nada, eu me sinto um zero. Mas Deus, o Senhor as amou ao ponto de entregar o seu filho por elas. Então Jesus, toque-as agora. Como o Senhor tocou aquele leproso e o curou na carne, naquela carne e toda ferida. Eu te peço, Senhor, toca estas mães agora e cura a alma destas mulheres. Entra onde só o Senhor sabe, no mais íntimo destas mães, porque o Senhor as fez, o Senhor as gerou, e o Senhor sabe cada canto deste ser. Pai, visita-as, Espírito Santo de Deus. Vai limpando, que vá acontecendo agora um refrigério. Em nome de Jesus, eu peço, que vá acontecendo agora uma transformação de vida. Pai, coloca a Tua mão, o Teu bálsamo, sobre estas dores emocionais, sobre estas feridas, e cicatriza, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, cicatriza, para que elas sejam fortes, para que elas sejam, é, inabaláveis, como diz aqui, a nossa conferência, mães firmadas na rocha, mães que não caem, como o vento que sopra de um lado ou do outro, mães que se firmam em Cristo. E Deus, estas dores, estas feridas, estas mágoas, estas, estes sentimentos, que elas carregaram durante tanto tempo, em nome de Jesus, são desfeitos agora. Mãe, olha para mim, em nome de Jesus, receba a cura na Tua alma. Receba a cura na Tua alma. Receba a cura na Tua alma. E você, será inabalável. Aconteça o que acontecer. E agora eu quero orar pelos nossos filhos. Deus, eu coloco as minhas filhas nas Tuas mãos. Eu coloco os filhos destas mães em Tuas mãos. Eu peço que o Senhor venha, visitá-los agora, onde eles estiverem. Tiverem filhos, muitos, que foram embora de suas casas, embora de suas famílias, por causa de dores na alma também. Por causa de cicatrizes que não existem, feridas que ainda estão abertas, geradas ali no meio da família. Muitos filhos que se envolveram nas drogas. Muitos filhos que não respeitam os pais, não a respeitam autoridade nenhuma. Muitos filhos que estão neste momento pensando em morrer, porque não vem sentido mais em suas vidas. Pai, visita estes filhos agora. Leva a Tua cura até eles. Toca-os Jesus como o Senhor tocou aquele leproso. Coloca neles. Coloca neles, Coloca neles, Senhor, o Teu curativo. Um curativo sobrenatural. Um curativo, Senhor, que não se desfará mais. Que será para sempre. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero orar também pelas escolas dos nossos filhos. Por todas as instituições de ensino. Pelos diretores, pelos professores, pelos colegas dos nossos filhos, que também sofrem, que têm tantas dores, tantas mágoas, que sentem ódio até de outras pessoas. Pai, visita-os agora. Nós não os conhecemos, mas o Senhor sabe, o Senhor sabe o que cada um precisa. Porque quando eles forem tocados, eles se tornarão pessoas curadas. E nesta cura, eles reconhecerão que foi o Senhor quem fez. E suas vidas serão transformadas. E automaticamente, estas escolas, estas faculdades, estas creches, também serão transformadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mãe, eu sei que chegou cura aí, mãe. Eu sei que chegou cura aí. Eu sei que Deus tocou a tua alma, porque esta é a vontade dele. E nós já vamos finalizar esta noite. E eu quero ler pra você, o Salmo 16,8, que é o que norteia a nossa conferência. Grave isso. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele, a minha direita, não serei abalado. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele, a minha direita, com Ele, a tua direita, mãe. Nós não seremos abaladas. Mães inabaláveis. Amém, mãe. Amém. Que o Senhor te abrace aí nesta hora. Que o Senhor continue com você. Porque se você o abraçá-lo, Ele nunca mais sairá do teu lado. Porque a vontade dEle é essa. Nos guardar debaixo das suas asas. Amém, mães. Amanhã nós estaremos aqui de novo. E o tema de amanhã é entrega total. Nós falaremos sobre outras passagens bíblicas. O que Jesus disse que nós precisaríamos fazer aqui nesta terra. Enquanto estivéssemos aqui para ganhar a eternidade. É um pouquinho aí do que nós vamos conversar amanhã. Entrega total. Fale pra outras mães. Indique o Ministério Mães Unidas em Oração a outras mães. Se é a primeira vez que você está participando, visite a nossa página no Facebook. Visite o nosso site mãesunidaseemoração.org E ali você encontrará ficha de inscrição, calendário de oração, pequenos grupos espalhados por tantos lugares. Visite. Você será tremendamente abençoada. Tremendamente abençoada em nome de Jesus. Mães Unidas em Oração. Filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Mães, nós oramos. E estaremos aqui juntas de novo amanhã porque esta é a vontade do Pai. Fique com Deus. Permaneça. Permaneça na presença do Senhor. Um grande beijo para você e até amanhã. Em nome de Jesus.